A Vida Esta é a história que um dia também vais contar Cansados da ditadura, de uma vida de amargura A tropa decidiu avançar Mas os carros de combate que partiam para o ataque Só tinham muito amor para disparar Então fez outra guerra lá para a primeira primavera São flores para ninguém se carboar Esta é a história que um dia também vais contar Esta é a história de um povo muito doce em sangrar E a dura ditadura que já estava tão madura É um homem sem ninguém para amparar E o povo não há triste Porque o mundo não existe São as vidas e ninguém se pode parar E a festa veio para a rua Esta é a história de um povo que lutou a cantar Grandola Vila Morena E se algum dia alguém te perguntar Como era a vida naquele tempo e lugar Podes dizer que era como ter asas e não poder voar Podes dizer que era como ter asas e não poder voar Podes dizer que era como ter asas e não poder voar Asas e não poder voar Perda para a uma outra Gatando pro ver Podes dizer que era como ter asas e não poder voar Mas não coincid энер Ainda não podemos dividir Obrigado.